Realizamos em Paraúna mais uma apresentação de resultados da Comigo referente ao exercício 2022, onde a diretoria teve a oportunidade de estar com os associados depois de dois anos sem esse encontro presencial. A diretoria trouxe para o cooperado de Paraúna e de região as informações relevantes referente ao exercício 2022. E nesse momento também nós temos a oportunidade de falar para os presentes sobre o programa de jovens cooperativistas e mulheres cooperativistas. Programas esses que somam muito e contribuem bastante com o trabalho, com o desempenho e com o crescimento da Comigo. Mais uma vez a cooperativa demonstra para o cooperado a sua sinceridade, a sua responsabilidade para com os cooperados. Mais uma vez a cooperativa apresenta lucros, com isso trazendo mais benefícios para o cooperado em todas as áreas. Parabéns a todos os cooperados, parabéns a diretoria pelo evento, parabéns pela organização e por tudo pela administração. Achei muito necessário e importante esse compartilhamento da Comigo com nós cooperados, desse balanço. A gente passa a entender mais e passa a ter noção de quanto a Comigo teve um faturamento melhor. Fiquei muito satisfeita com esse balanço desse ano ainda, porque superou tudo.